Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim com mais um videozinho de comprinhas, né? No videozinho de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz pra Júlia, né? Saiu eu e a Júlia e aí eu fiz algumas comprinhas pra ela, que no último video eu até falei pra vocês que ela perdeu bastante roupa, então aos poucos eu tô repondo as roupinhas dela. Então eu vim compartilhar com vocês algumas peças que eu já comprei, tá? Eu comprei esse pijama, olha, ele é bem quentinho, é flaneladinho, é tamanho 3, aí ele tem essas menininhas desenhadas, tá vendo? E esses carrinhos com os ursinhos, aí veio a blusinha e veio a calça, ela até já usou, tá vendo? E, ai, uma gracinha, esse aqui eu paguei 18 reais, ele tava na promoção. Aí eu comprei um conjuntinho, olha esse conjuntinho dessa marca Kili, ele é tamanho 3 também, olha que linda, é uma blusinha, toda floral, de manguinha longa, Tem um detalhezinho aqui, assim, na, 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 aqui, olha. Ai, lindo, 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 eu achei. Ele veio com essa legging aqui, nessa cor aqui, olha, é meio goiaba, eu acho, né? Não, linda. E esse daqui, ele tava R$56,90, mas com desconto ele saiu por R$51. E eu gosto bastante dessa marca aqui, da Kili, né? E eu acho que tem roupinhas lindas, linda. Aí nós fomos, né? Essa aqui eu comprei em uma loja, e aí nós fomos na Riachuelo, como eu já falei pra vocês, Eu adoro comprar lá, tanto na Riachuelo, como, não sei, a roupa pras meninas, né? É, assim, hoje em dia já, a Bia já não, às vezes não acho que ela gosta lá, mas quando ela era criança, quando ela era menorzinha, Eu adorava comprar roupa pra ela lá, e agora compro pra Júlia. Eu comprei essa legging pra ela, tem esse detalhezinho de coração aqui com esses estrais. É tamanho 3, cadê? Deixa eu ver. Aqui, olha, tamanho 3. E essa daqui, tá até aqui melhor, tamanho 3. Essa daqui eu paguei R$17,90, né? Aí eu comprei uma blusinha, pra ela tá usando junto branquinha, olha, basiquinha. Só tem esse lacinho aqui, tamanho 3 também. Essa daqui eu paguei R$19,90, tá? De manguinha longa. Aí, tinha uma sainha lá, linda, 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 olha que charme. Ai, ela é assim aqui, parece um voalzinho aqui, essa parte de baixo aqui, ó. É um voalzinho, coisa mais linda. Esse tamanho aqui é de 18 a 24 meses, mas serviu na Júlia porque, né, a Júlia é magrelinha na cintura, ficou um charme. E aí eu paguei na promoção, ela tava mais cara, né? Aí ela tava R$29,90, eu paguei R$15,90 nela. Nossa, eu achei um charme, ficou linda, linda, linda. Aí eu trouxe essa blusinha pra ela tá usando agora nesse período que, às vezes, tá mais friozinho, né? É igual aquela branquinha, só que essa é a do marinho, tem só um lacinho aqui, tamanho 3, de manga longa. Essa também eu paguei R$19,90, né? Aí eu acho que vai ficar bem bonitinho, né, com a sainha. Um show! E aí eu comprei um sapatinho que eu já tava procurando, a Júlia teve um, ela ganhou um desse no aniversário dela de um ano. E eu adorava, né, nessa épocazinha de frio pra colocar a meinha, eu achava bem gostosinha pra ela usar. É esse sapatinho aqui, ela já até tirou todas as etiquetas pra usar. E veio, em um vem o desenho da Minnie, e no outro vem a Margarida. Olha que charme! Aí aqui, ó, vem todos os, cheio de lacinhos. Ai, ela é linda! A Júlia teve a da, só a da Minnie. Era uma rosa pink. Aí, tava, até que eu deixei etiquetinha pra vocês verem. Era R$39,90, só que quando passou no caixa, ela tava mais barata ainda. Ela tava R$29,90. Então, eu amei, amei, amei. E aí, eu não resisti, comprei. A Júlia é apaixonada por praia, né? A gente mora bem pertinho da praia aqui também. E aí, eu vi um maiô lindo, lindo, de quem? Da Peppa Pig. Tudo é da Peppa agora, gente. Ela ama. Esse aqui é um tamanho, olha, eu comprei na Rio de Janeiro. É um tamanho de 3 a 4 anos, né? Porque eu já comprei pra ela usar mais no finalzinho do ano agora. E aí, aqui, ele tá marcando que tava R$29,90. Só que quando eu passei no caixa, também tava mais barato. Tava R$25,90. Gente, olha, é lindo. Ele tem esse babadinho aqui, olha. Uma alcinha é assim, a outra é assim. Atrás, ele não tem desenhinho. Olha, e tem a Peppa. Nossa, ela ficou linda, 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 linda. E aí, eu acabei trazendo duas coisinhas aqui pra casa, né? Lá da Riachuelo, que eu, de vez em quando, eu compro. Eu trouxe esse jogo de lençol, jogo de cama, né? Ele tava na promoção, ele é 100% algodão. Ele vem em três peças. Ele vem um lençol de elástico e duas fronhas. E ele tava de R$79,90 por R$59,90, né? Nessa estampa aqui, floral. Eu gostei bastante, achei muito bonito. Aí, eu trouxe um. E trouxe duas capas de almofada, né? Pra mim trocar as que as minhas estão já bem velinhas, né? Essas aqui, olha, olha que linda. Ela tem tipo uns... É uma cor cru, né? E tem tipo uns desenhinhos mais claros. Eu comprei duas peças, né? Porque eu quero comprar outras diferentes. E essa daqui, eu paguei R$25,90 nessas capas. Eu achei elas muito, muito bonitas. De ter sido bem legal. Bem bacana, bom. Bem, então foram essas as comprinhas aqui pra casa. E pra Júlia que ela tava precisando, né? E espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas, tá bom? E não esqueça de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, tá? E fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!